Música Este é o nosso site www.mesmerism.info Já vir? Já vir? Já vir? Chega uma chata sem perder, ó. Vê o próximo aí que eu já matei uma onça. De novo? De novo. De novo outra vez. Os meninos estão muito certos, eu estou fazendo com eles. O que vocês estão fazendo? É isso aí. É isso aí. Tá vendo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá, tchau. Tchau, tchau. Tchau. . 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 Você tampa tudo, né, bicho? Você viu ele dando a voltinha? Caralho, isso é o bicho mesmo. Eu falei, deixa ele tirar essa peça de C1 aí que ele vai tomar uma cacetada. 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 Cacete. 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 Obrigado. E aí, mestre? Porra, só deu o ok lá? A gente não vê, não. Ah, sábado eu posso vir, não. Domingo que vai marcar de sono. Chegou em tempo aí, não é? Deixa que sábado dá uma coisa para ti. Mas eu ri muito, parei. Parei causar lesão no quadril. Eu estava entre 20 os estados aí. Já falei no Alves Cabral? Jogava pelo Alves. Comi os 20 mil. É, aqui é isso. Quando eu comecei a jogar, eu voltei o melhor. Quando eu comecei a jogar bem, eu fui melhor. Tem um irmão gêmeo? Porque aqui no estado não tem ninguém. O pessoal do Rio de Janeiro é fraco, na verdade. Tem uns caras de meninas aí, que são pesados. Tem um irmão gêmeos. Tem um irmão gêmeo. Eu conheço o veluzinho, que é campeão aí. No estado aí. É o irmão gêmeo. Eu estou indo lá no jardim do Ingoeiro, levar para o filho lá. Eu não sei. É o irmão gêmeo. Eu estou indo lá no lugar. Eu estou indo lá no lugar, eu estou indo lá no lugar. Eu estou indo lá no lugar. Eu estou indo lá no lugar. Essa pedra branca aqui, essa pedra branca aqui, essa pedra branca aqui, essa pedra branca aqui vai fazer tudo aqui, ó. Vou dar essa pedra aí, vou dar essa pedra aí, vou dar essa aqui, vou dar essa aqui, vou dar essa aqui. Como é o nome meu, tu quer me confundir. Agora eu venho o jogo por causa dessa pedra aqui, me ajuda não. Pega essa fera aqui.